Começando mais uma semana de looks aqui no canal, espero que vocês estejam bem. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruna. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar todos os looks que eu usar essa semana. Começando hoje, que é segunda, e terminando lá no domingo. Lembrando que todas as peças que eu encontrar o link estarão aqui no box de descrição do vídeo. Bora pro espelho? Bom dia! Segunda-feira por aqui, começando mais uma semana de looks. Eu espero que a semana de vocês seja incrível. Bom, hoje eu comecei o dia, aqui está bem friozinho em São Paulo. E a minha ideia principal era colocar aqui uma calça bege, fazer uma base toda bege, colocar o coturno bege também. Usar o casaco verde como destaque. Porém, meninas, eu estou naqueles dias perigosos de usar cor clara na parte de baixo, se é que vocês me entendem. Então, eu resolvi colocar aqui a calça skinny preta, com aquele coturno preto que vocês também já conhecem, eu uso bastante. Coloquei aqui na parte de cima, aquelas blusinhas de gola alta da Shopee, do Mercado Livre, que eu adoro. Coloquei essa beijinha. Eu estou com mais uma por baixo, gente, porque está bem frio agora de manhã. Mais tarde, se esquentar, eu ainda consigo tirar. Está tudo certo. E coloquei por cima de tudo o casaco verde da Shein. Eu adoro esse casaco. Ele não é dos mais quentes, mas ele faz uma baita presença no look, né, gente? Fica super bonito. De acessórios, coloquei aqui um brinquinho da patroa Biju. Coloquei esse anelzinho que eu comprei na Mari Pimenta, que é do Shopee. De bolsa, vou com a bolsa da Shopee, que imita aquele modelo da Christian Dior. E hoje, gente, o look é pensando em conforto, porque após o expediente eu ainda tenho dentista. Então, terei que andar bastante. E o look de hoje ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. E até amanhã com mais um look. Terça-feira por aqui. Terça-feira fria, terça-feira chuvosa. E nesses dias você pode escolher ser o seu próprio sol. Já estou cansada de usar casaco, de usar bota. Mas vamos lá, vamos para mais um dia. Hoje eu escolhi colocar essa gola alta amarela, tentando dar uma alegrada aí no meu dia. Quem sabe não dá certo, né, meninas? Bom, nos pés eu coloquei esse coturno de onça, que é da Gauê. Eu comprei pela da Fit, mas faz muito tempo, gente. Tava na pandemia quando eu comprei esse coturno. Inclusive, eu lembro exatamente do dia que eu comprei. Eu tava deitada aqui assistindo o Masterchef. Entrei no site da da Fit. Eu sempre quis ter um coturno de oncinha. E bom, resolvi comprar. Ele é super confortável. Eu gosto muito dele. Pena que, infelizmente, não tem mais. Coloquei aqui a calça mão jeans da C&A. Nesse jeans um pouco mais escuro. Que eu também gosto bastante. Acho que combinou bem com a proposta. Aqui na parte de cima, coloquei esse tricôzinho de gola alta amarela. O tricôzinho é da Shopee. Coloquei esse colar de elo, gente. Super bonito. Ele acabou de chegar pra mim. É da Patroa Biju. Eu gosto muito das bijuterias deles, tá? E esse brinquinho de ninho, que eu não me lembro da onde é. De bolsa, vou colocar essa bolsa da Pink Roxo Bolsas. Ainda está vazia, mas já já vou lá na sala colocar minhas coisas aqui. E o look completo de terça ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã eu volto com mais um look. Quarta-feira por aqui, mais um dia de look. Hoje amanheceu chovendo, amanheceu bem friozinho. E eu escolhi todo o meu look pensando nisso. Pensando na chuva e no frio. Então, assim, gente. Está um look bem básico. Mas eu quis trazer alguns elementos pra gente fugir de se molhar nessa chuva. Nos pés, coloquei o meu coturno de sempre, que vocês já conhecem. Ele é excelente para dias de chuva, porque ele tem esse solado emborrachado. Que não escorrega, que não molha a meia. Enfim, é o meu calçado preferido quando está chovendo. Coloquei aqui uma calça mão jeans, nesse jeans médio. Que, na verdade, o ideal seria colocar um jeans até mais escuro que ele, tá? Porque ele ainda pode sujar um pouco com a chuva. Mas eu queria colocar alguma coisa que a barra fosse mais curtinha. E como a minha calça mais escura está lavando, foi esse mesmo, gente. Coloquei aqui um cinto, só para trazer uma informação para o look. Aqui por baixo, gente, eu estou com aquele tricôzinho preto, que vocês já conhecem, que eu uso quase toda semana. Fiz aqui um mix de colares, os dois e da Shein. Só para dar uma graça no look. E também coloquei uma argola mais presente também, já que o resto do look está bem básico. Essa argola é da Raya Presentes. Por cima de tudo, coloquei esse casaco, meio blazer. Ele é num tecido meio de lãzinha. Ele é da Renner, mas é muito antigo, gente. Eu gosto bastante dele, eu uso bastante. E hoje eu resolvi montar essa proposta com ele. Escolhi aqui a minha bolsinha preta, da Shopee, que imita aquele modelinho da Dior. Que vocês já estão cansadas de ver também, eu uso muito. E o meu look completo de quarta. Confesso que básico demais para o meu gosto, mas para enfrentar a chuva está ótimo. Ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Quinta-feira por aqui, mais um dia de look. E eu estava pensando, né, gente? O frio não me abandona. E agora vocês também já conhecem todos os meus casacos. Então, vocês vão ter que aguentar um pouquinho aí, até o tempo começar a esquentar um pouco, tá? É, mas faz parte, né, gente? Eu não vou ficar comprando casaco agora. Sendo que a gente nem sabe como será o inverno do ano que vem. E eu espero em Deus que esse inverno esteja acabando, porque eu detesto o frio. Bom, e hoje eu coloquei aqui a minha jaqueta puffer vinho. Porque está bem frio lá fora e está chovendo. Então, ela tem um material que lembra um courino, lembra um couro. Quando a água bate nela, escorre e é melhor pra mim em dias chuvosos. Coloquei aqui a wide leg preta. Eu sei que a wide leg nem é a melhor calça para dias chuvosos, né, gente? Mas como eu coloquei com o coturno, ó, ele deixa a barra bem longe do chão. Não vai ter problema, pelo menos assim eu espero. Aqui na parte de cima eu optei por colocar um tricôzinho vinho também e manter monocromático. Ou o mais parecido possível. E hoje de brinco, gente, eu estou só com esse brinquinho. Por praticidade e também por combinar muito com o look, coloquei a mesma bolsa de ontem. O meu look completo de quinta-feira fria ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. E eu prometo que assim que esquentar eu vou começar a trazer uns looks diferentes pra vocês. Bom dia! Sexta-feira por aqui, mais um dia de look. Bom, e hoje eu montei um look bem basiquinho, bem casual. Porque eu vou trabalhar agora, mas depois do serviço eu tenho que passar em alguns lugares. Tenho que resolver algumas pendências dessa semana. Que eu fui adiando, fui adiando, fui adiando e ficou pra sexta-feira. Bom, nos pés eu coloquei esse All Star rosa maravilhoso. Eu ganhei do meu marido. E eu gosto tanto dele, gente, mas eu quase não uso. Então, hoje eu resolvi colocar ele pra jogo. Além de tudo, gente, é um tênis super confortável que eu consigo andar bastante com ele. Coloquei aqui a minha calça reta da C&A, que eu gosto bastante. Vocês já cansaram de ver. Ela tá até um pouco mais larguinha pra mim, mas eu gosto dela mesmo assim. Aqui por baixo eu coloquei esse tricôzinho que é do Mercado Livre. Vocês já conhecem. Coloquei esse brinco lindo da Patroa Biju. Por cima de tudo, gente, coloquei esse casaco xadrez que eu comprei na Shopee. Mas é de uma loja internacional. Ele é bem quentinho, para o dia de hoje está ótimo. E eu estava afim de usá-lo antes de acabar o inverno. Porque é um casaco que eu usei relativamente pouco esse ano. Para não sair do mood do rosinha, complementei aqui com essa bolsinha rosa da Shein. E o look completo, porque hoje é um dia que eu preciso de conforto, ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Sábado por aqui, está bem frio em São Paulo. E hoje eu não pretendia sair para nada. Mas aí eu lembrei que como eu não vou sair, eu preciso comprar algumas coisas pra eu comer. Pela manhã eu gravei vídeos lá para o Instagram. Então é por isso que eu estou toda maquiada, não estranhem. E eu estou viciada nesse brinco de gota, que é lindo, da Patroa Biju. Bom, coloquei aqui nos pés o All Star Branco de plataforma, que vocês já conhecem. Coloquei aqui a minha calça, o Wide Leg Verde. Essa calça é da C&A, gente. Ela estava super justa pra mim. Então, eu estava usando bem pouco, porque estava um pouco desconfortável. Mas agora ela já está um pouco mais confortável, principalmente aqui na cintura. Coloquei aqui esse moletom, que também é da C&A. É da época que a Manu Gavassi foi pro BBB. Ela usou esse moletom e foi o maior sucesso. Eu realmente acho ele lindo. Acho que combina com bastante coisa. Traz um ar bem moderno para o look. E de bolsa, escolhi só essa bolsinha branca da Pink Roxo Bolsa, só pra levar carteira, o celular. E também porque ela fica assim, ó. Então, não atrapalha em nada. E o meu look completo do sábado ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Domingo por aqui, encerrando mais uma semana de looks. Bom, e hoje eu vou sair para almoçar. Então, eu resolvi fazer um look um pouco mais elaborado. Quis mudar alguma coisa. Porém, gente, estou bem neutrinha naquele preto e branco que a gente adora. Coloquei nos pés esse tênis branco. Esse aqui é da Renner, gente. Eu adoro esse modelo. Ele é super confortável. Combina com bastante coisa. É o meu tênis favorito. Acaba um, eu compro o outro. Acaba um, eu compro o outro. Coloquei aqui de calça a calça em PU da Shein. Ela é nesse modelo wide leg. Eu adoro essa calça. Ela é super confortável, super bonita. Faz o look, sabe, gente? Aquela calça que faz o look. É aquele tipo de calça que você coloca ela em qualquer camisetinha. E você está automaticamente sofisticada. Bom, e agora que eu percebi que eu estou quase toda de Shein. Porque esse tricôzinho branco e preto também é da Shein. Ele é super confortável. Eu peguei um tamanho um pouquinho maior que o meu. Para ele ficar assim mesmo. Oversized que eu gosto. E é isso, gente. Coloquei aqui o brinquinho da Patroa Biju. Que é esse brinco em gota lindo, prata. E a bolsa também é da Shein. Peguei essa bolsinha nesse modelo que imita aquele modelinho da Prada. E o look completo do domingo ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Finalizando mais uma semana de looks. Espero que vocês tenham gostado. Que tenham aproveitado as dicas. Que tenham se inspirado nos looks. Afinal, é para isso que eu gravo esse tipo de vídeo. Já aproveito e peço que deixe o seu like. Que inscreva-se no canal. Por aqui falamos sobre moda, beleza, autoestima e lifestyle. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um beijo e até o próximo vídeo.